Homens e máquinas trabalhando a todo vapor. E seu José Carlos acompanha de perto cada etapa da obra do Complexo Viário da Jamel Cecílio. Ele mora na região há 45 anos e lembra bem como era complicado o trânsito por aqui. Isso aqui abriu o cindaleiro. Aqui abria duas, três vezes e o pessoal não conseguia passar, né? Era isso que é. Sempre aconteceu isso. E segundo o prefeito Iris Rezende, que visitou a obra nesta sexta-feira, foi com a expectativa de destravar o trânsito na região que os trabalhos começaram em setembro passado. Com as obras já em estado avançado, o local ganhará não só uma rotatória, mas também um viaduto, uma trincheira e até um monumento em homenagem à música sertaneja. A cidade cresce extraordinariamente. A cada dia arranha-céus que surgem por todo lado. De forma que a prefeitura tem que pensar muito no futuro desta cidade, sobretudo na área do transporte. E esse viaduto aqui, um dos maiores de Goiânia, vai realmente dar garantia de um tráfego normal no futuro desta cidade e desta região. A previsão é que a Avenida Jamel Cecílio fique pronta e seja liberada para o fluxo de carro em julho. Agora, a Marginal Botafogo, que começava aqui na Avenida, vai continuar em obras, porque depois de tudo pronto, ela vai chegar lá na segunda radial. E a previsão é que toda a obra fique pronta até dezembro. Estamos fazendo a extensão aqui da Marginal do Botafogo, desde daqui da Jamel Cecílio até a segunda radial. Essa obra está em estado adiantado de execução também. Lá pelo mês de agosto, setembro, nós estaremos com ela concluída. E sabe quem não vê a hora de tudo isso ficar pronto? Claro, o seu José Carlos. Valorizar os terrenos, valorizar tudo e melhorar para todo mundo, né? O pessoal que vem de fora, de Brasília, que sempre vem os compradores nas lojas. É isso que a gente espera, né?